bom dia pessoal está mostrando aqui rapidinho aqui o hotel andriático aqui porto seguro essa parte que vocês têm o piso superior do chalés e lá embaixo a parte terra que no meio que tenta piscina lá também participou do outro lado a parte inferior aqui ó a gente vai rodar o apartamento onde eu estou hospedado depois eu faço filmagem lá da parte interior aqui tem o salão de o salão de caminhão onde o pessoal se reúne temos a televisão vamos para a sala de jogos cuidado com a escada aqui aqui a parte de terra bom dia vamos aqui então mostrar a área de lazer também tem mais apartamentos aqui tem um jardim aqui tem uma sala de jogos sala de jogos sala de jogos só para dar uma olhada na sala de jogos sala de jogos entrou na sala de jogos então o balaninho melhorzinho a gente joga com os colegas dois aqui tem um jardim aqui paisagem quatro quadro portinari vamos finalizar então lá um café a jardim a jardim aqui vocês estão conhecendo o hotel adriaticus vou pular por aqui vou passar por aqui vou tirar o outro lado o hotel adriaticus o hotel adriaticus Para a parte superior, para a parte inferior. E o timão está lá em cima. Está aqui à parte inferior. Está ali na parte inferior. O que ficou mais gosto? O que ficou mais gosto? Couscous, salsicha Queijo agora, dois, 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 finalizando. Nossa, aqui que o Raul já entrava, tem que ficar aqui para as criançadinhas, piscina no fundo. Vamos Bruno, já vai sair já o passeio? Tá quase, né? O meu é o 209. E daqui a gente vai encerrar com a fachada dentro do hotel. Aqui também vai encerrar. E aí E aí E aí